Salve massa, salve rapa, aqui de Dia de Ução na Voz novamente, tamo aí, hein, uns pano aí representando, certo? Porque é desse jeito, mano, hip hop de alta qualidade. Queria fazer um vídeo pra vocês aí, mano, do MNC aí, um parceiro da cena que tá miliano nessa cena aí já, já tem um álbum lançado das antigas, mas tá sempre na core aí, parceiro lá de Barretos, Rá Monstro, mano, Rá Monstro que lançou o seu álbum aí segundo o mandamento pro lançamento da hora no teatro lá em Barretos. Tava certo de eu ir, mas apareceu festa no dia e mesmo assim eu tentei ir, mas o contratante quis que a gente ficasse pra tocar e tal, então... Mas, né, foi tudo bem, casa cheia e o Rá Monstro lançou uma pedrada aí, mano, já vi o clipe, já ouvi o som várias vezes, está na minha playlist, mas eu queria apresentar pra vocês aí, se alguém passou batido ou não, mas vai lá, curte, também no canal do Rá Monstro, está no Spotify, certo? É o som de onde vem, mano? Rá Monstro, participação gigante no Mark e toda a banca da GBZ aí, certo? Vamos ver como é que tá essa parada aí, então? Vamos ver, vamos ver como é que tá, mano, porque o som é alto astral, espero que vocês gostem, que vocês escutem assim como eu curti, o som tem uma mensagem positiva bem pra frente, da hora mesmo, e o alto astral da música, a energia que a música passa, mano, é impressionante, a música já tem essa qualidade de fazer isso com as pessoas, né, mano? E quando você ouve um som assim, mas... Se liga só, vamos botar o fone aqui pra sincronizar e vamos que vamos, hein? Vamos ver como é que tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Captação de imagem foda, hein? E você, é substituível? Mano, pega o Rasta Moreira! Hoje um dos mais bábis aí, brabo que tem na linha do refrão, hein? Vai que vai, irmão, termina a missão, sem paz no coração, ninguém vai progredir, o corre não é em vão, só pro xalatão, invejosos no chão por te ver sorrir, mas vem do fundão do fundão, e o único caminho é pra cima, pureza no coração, disposição e ser quem mais acredita, a família é quem tem importância, 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 não confunda ambição com ganância, mata esses bucha na elegância, e se eu não te passar essa energia, no meu rap não valide nada, De periferia pra periferia, levanta a cabeça e respira e não pára! Eu sei que o trem da vida sempre vai... Pega esse flowzinho do Manujão aí! Nós teremos que desistir... Cê é louco, mano! Cadê sua bagagem? Como foi a viagem? Não vai dizer que veio dormir e ver... Diferenciado, hein? Força que me leva além, que eu já nem sei de onde vem, Mas se a família tá bem, agradeça a Deus e amém, não sou melhor que ninguém... Cê é louco, mano! Mas turma pronto pra guerra, nós tem pra trocar também, voando baixo, picadilha, margem... Ave Maria! ...que ligeiro, porque Judas anda lado a lado, se até Jesus que era perfeito foi crucificado... É, ó! Quem é você pra me dizer o que é certo ou errado? Respeita a minha história, aqui nós desenrola, quero viver pra poder ver o Samuel jogar bola... Cê é louco, mano! Olha esse flow aí, tio! Para, 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 zero, zero game! Olha o refrãozinho, olha o refrãozinho! Refrãozão, né, mano? Olha a vibe! É aquilo que eu falei pra vocês, ó! Sei de onde vem, essa força que me move é o bem... Mano, mano, já o destruiu, hein! Olha o cê pros pés! Já tá ligado, meu flow, né? É, mano, Salmo 91 toda manhã! Mano, clipão foda, mano! Cê é louco! Me parabéns, assim me esquivei da maldade do crime! Domingo a visita, a mãe na prisão! Rap que assim manteve sublime! Distância do crime, a superação! Cansei de ver tudo pela vitrine! Vida maldita foi minha prisão! Liberto de tudo aquilo que eu crime! A minha cena é a escuridão! Circunspecta, tá massa, né, mano? É foda, é foda! Tamo junto, Ramon, cê do... Salve o GBZ! Olha o gigante no mic! Gigante no mic! Manda avisar pra quem não botou fé Não vem botar seu olho gordo agora que deu certo Liricamente, mano, um esmeralho também Bate na porta do céu Escreve, caneta demais no gigante Chinelo de dedo e kit da Kronik Minha filha me pedindo pra almoçar no shopping A vida passa rápido, mas do Sonic Riqueza de verdade não cabe no cofre Poetas são médicos da alma Se eu tô no meu plantão Vou ter feito um santo remédio Pra curar seu karma É só voltar pro Dharma Não morrer pelo fim É esse beat aí, velho Pagando aluguel com minhas punchlines Com minhas próprias rimas Vou comprar uma casa própria Fiz minha construção Visão de progresso, né, mano? Mano, como eu falei pra vocês, mano Mais que indico A monstro de onde vem Sei de onde vem Essa força que me move é o bem Time pesado, hein? Eu peço a diga o amém Cê é louco, mano Capitação de imagem, foda Geto Beats Desde 2016 Ramonstro Curta esse álbum aí, mano De ponta a ponta Segundo mandamento Disponível em todas as plataformas digitais Kamikaze, que é a marca de roupa dele aí também, certo? E é isso, família Falar o quê, né, mano? Cês viram aí a vibe Som Mano, pega esse som aí num domingão Estrala aí numa caixa Que cês vão ver do que eu tô falando Foda, mano Ramonstro chegou como? Daquele jeitão, né, mano? Ele tem a tatuada levada dele Ramonstro Sai muito bem aí No que ele se propõe No seu jogo de rima De rap aí, certo? Mano, o Jão, mano Pra mim, assim De flow nesse som Quebrou tudo Veio num flow meio funkeado ali, né, mano? Que os MCs de funk usam muito hoje em dia Mano Mano, o Jão Nunca tinha visto ele rimar desse jeito, não, hein? Foda, foda Mano, no refrão Rasta morena Todo mundo conhece Quebra tudo Neguinho em circunspecto Chegou como, mano? O que eu curto demais no flow do circunspecto, mano É que ele consegue cantar rápido O pessoal fala speed flow, né? Ele nem usou tanto aqui Mas você consegue entender tudo o que ele fala, mano Tudo Observer tudo Gigante no mic daquele jeito, mano Lírica Escreve demais Caneta pesada Produção aí do Wander Da Geto Beats GBZ Salve GBZ E é isso, rapa Vai nas redes sociais dos Mano aí Do Mano Jão Do Circunspecto Do Gigante no mic Do Ramonstro Do Rasta Moreira O som aqui da 017 O som lá de Barretos Do Ramonstro Vai no Spotify lá Segundo o mandamento Ramonstro Curta as músicas Ouça, baixa Porque é rap da melhor qualidade Entendeu? Um abraço Um salve do DJ de um som pra vocês aí Até o próximo som PEM Pode falar Periferia